Fala galera, vou mostrar para vocês mais um resultado de trabalho do encadenação caseira Que é a encadenação do Batman Cavaleiro das Trevas Que é a minissérie mensal que saiu pela Panini Comics Nós juntamos agora, compilamos em um encadernado só de capa dura Então aqui é a lombada Para vocês darem uma olhada A superior, Mila, Azarela e Kubrick Aqui é a quarta capa com as edições que tem dentro São nove edições, que é a minissérie completa Para vocês verem como ficou Vamos dar uma olhada por dentro Lembrando que essa edição é lançada em papel cartão A capa dela, papel cartão Então nós tiramos todas as capas Então você vê aqui, livro um Mais na sequência Final do livro um, início do livro dois Você vê que a imagem, ela continua uma imagem só Ficou bem bacana, bem sacada essa da Panini Da última página Ser a sequência da primeira página Então livro três Livro quatro Pulei aqui o livro cinco Mais livro cinco Livro seis Livro sete Livro oito E o último livro Que é o livro nove Então na sequência Como elas são em formato canoa Você vai ver que não Não atrapalha em nada a leitura Consegue Passar as páginas normais Não tem problema nenhum Você consegue abrir ela No meio ou em qualquer lugar Sem afetar em nada Você vê aqui A parte da colagem Da costura Não afeta em nada Ela é aberta aqui mesmo A gente tem esse espaço Entre a lombada E o miolo Para poder fazer a envergadura Na leitura Para não atrapalhar Ela não é pregada na lombada Justamente para você ter essa facilidade na hora de ler Ficou uma revista muito bonita Muito legal Acho que o proprietário vai gostar bastante Quando receber essa brincadeirinha em casa Então é isso aí gente Mais um trabalho finalizado Espero que todos gostem aí do vídeo Quem gostar aí Deixa um likezinho Compartilha aí com os amigos Para que a gente possa Crescer cada vez mais E é isso Valeu? Se tiverem alguma dica Alguma sugestão Deixem aí nos comentários Para que a gente fique Melhorando cada vez mais Como já foi Com as dicas de vocês Valeu? É isso aí Até a próxima Fiquem todos com Deus Valeu Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma